Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Vamos falar do cartão Avancar e de todas as facilidades que ele oferece? O Avancar possui uma parceria de sucesso com o restaurante African House, um lugar que te oferece ótimos pratos que vão desde um sanduíche delicioso no seu café da manhã até uma refeição maravilhosa no almoço ou no jantar. Além de um ótimo atendimento e espaço agradável. Ele fica ali localizado e bem pertinho de você, próximo ao Largo São Sebastião, na Rua José Clemente, número 634, no centro da cidade. Use o seu Avancar na lanchonete African House, porque com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 13 minutos, a gente pode falar de comida, não tem problema, porque o pessoal aqui agora é todo mundo controlado. Ninguém mais aqui está descontrolado, não 12 e 13. E acabou mais uma edição do Manaus Mais Saudável! Só tem gente emagricela agora aqui? Vamos ver como é que foi o encerramento, daqui a pouco a gente conversa com todos esses magros, lindos, gatos, esbeltos que estão aqui. Roda pra mim! Quem vê essas pessoas sentadas nem imagina o que elas já passaram. Suor, ralação, sacrifício e tudo isso por um bem maior, uma vida mais saudável. O projeto Manaus Mais Saudável foi criado para ajudar as pessoas que estão com obesidade, com redução alimentar e prática de exercícios físicos. Nós estamos com vários recordes aí sendo batidos, recorde de percentual de gordura, recorde de peso feminino. Está alucinante, essa edição está surreal, está bem diferente de tudo que eu já vi. E por trás de todas essas pessoas tem uma equipe de profissionais qualificados. É emocionante, alimenta a nossa alma, né? É tudo que o profissional quer. É que esse paciente tenha resultado e que seja transformador esse resultado. As pessoas estão no comodismo, no sanitarismo, não acreditam muito neles e a gente tenta mostrar isso, tentar passar para que as pessoas possam acreditar mesmo nelas, que elas possam emagrecer com qualidade de vida. Aos 59 anos, o Trajano pesava 132 quilos. Com o projeto, ele conseguiu perder 24 quilos e agora a saúde está em dia. Acredita em você, saia do sofá, saia de casa, vá para a vida, vá andar, vá caminhar, vá sorrir. E nós passamos a sorrir. Esse grupo que é formado, o amor é muito grande e um incentiva o outro. Cada lágrima, cada gota de suor, cada não é um sim. E eu posso, eu quero, eu vou conseguir. E foi assim que eu cheguei até aqui. E a inspiração para superar os obstáculos vem de todos os lados. Para a Henriette, a força da família foi fundamental. Ela perdeu mais de 40 quilos. Minha mãe já é falecida, né? E ela falava muito da questão da necessidade de emagrecer. Então, assim, o que me motivou a emagrecer, uma das coisas proeta, foi uma promessa minha para ela. Mãe, eu vou emagrecer para evitar doenças futuras. Como ela tinha diabetes, problema de coração. Dedicação, muito esforço e, por fim, superação. Após três meses do começo da oitava edição do programa Manaus Mais Saudável, Agora, é hora de saber o resultado. Comendo 19 quilos e 60 e 43. A competição é de quem perde mais. Na categoria masculina, o grande vencedor foi o Antônio Eduardo. Ele emagreceu 34 quilos nos 90 dias de projeto. Na categoria feminina, a vencedora foi a Priscila Saraiva. Ela emagreceu 33 quilos. A luta para esses guerreiros está apenas começando. O ano de 2019 promete mais desafios e agora eles estão preparados. E quem quiser entrar nesse desafio já pode. Existe um novo aberto. Procure no site manausmaisaudável.com.br 10 horas e 16 minutos. Henriette, mostra! Sua mostra! Uma mostra! Bárbara Belota e Marcelo Belota, tudo bem com vocês? Estou meio chateada hoje, meio indignada. Tudo ótimo, graças a Deus. Com mais uma edição aí com sucesso, né? Concluída com sucesso. Que show, né? Que show! Vamos começar conhecendo aqui a Renata. Renata, não cabe, né? Renata, afogada o cinto e a Renata. Afogada. Ah, entendi, né, boçal. Quantos quilos, Renata? Ao todo, desde a sexta edição, foram 55 quilos. 55 quilos a menos. Você foi a campeã de percentual de gordura? Percentual de gordura. Quanto você perdeu de percentual de gordura nessa edição? 20%. Você perdeu 20%? Recorde. Recorde. Recorde do Banar mais saudável absoluto. Eu recebi as fotos que o Ivan mandou pra gente, mostrei pro meu marido, o Robson. Robson, minha mãe do céu, como ela tá bonita. Menos, não era pra comentar que ela tava bonita. Era só pra ver o antes e depois. Me dá o meu celular pra cá. Só isso. Tá com quanto agora de percentual? Tô com 21. Você tá com 21? Você tinha 41% de percentual de gordura. Quase a metade do teu corpo todo. Osso, órgão, tudo. Metade disso. Quase a metade disso era só gordura, né, Renata? No início eram 56% de gordura. Mostra você também. Passa pro Boçal Mor, dessa edição. Ele é o Boçal Mor. Eu tô mentindo? Tô mentindo? Não. Ele ganhou, na categoria masculino, a maior perda de percentual de gordura e a maior perda de peso. E ainda a equipe campeã é dele. Também? Também. É o líder da equipe, né, Boçal? Quantos quilos você perdeu? Foram 33 quilos e 212 gramas no programa. 33 quilos. 90 dias. Foi muito sacrificante, assim. Foi um sacrifício muito grande de comida. Você teve que fazer muito sacrifício? Olha, a gente sacrifica porque acaba abrindo mão de algumas coisas, alguns momentos, assim, né, mas a gente emagrece com saúde, né? A gente emagrece com atividade física, um plano alimentar muito bem elaborado, então... Que churro. É tranquilo, é tranquilo. Como você conciliou a tua atividade física? Você faz o quê? Você faz o quê pra trabalhar? Você trabalha com o quê? Eu trabalho na Secretaria de Educação, na Coordenadoria Distrital 2. Quantas horas de trabalho por dia? Geralmente são oito. Às vezes a gente passa, mas geralmente são oito. Olha, eu tô perguntando isso que é pra vocês verem como tem jeito, né? São oito horas de trabalho. Secretaria de Educação, normalmente em órgão público é tipo, posso ir embora? Não, não pode. Não, ainda tem que fazer isso aqui. Ainda tem que ficar um pouquinho mais de tempo. E mesmo assim você conseguiu fazer atividade física, conseguiu fazer a dieta, levava as marmitas lá pra Seduc. Com certeza. Deus me livre. Olha isso, gente. Dá pra fazer, dá pra fazer. Como é teu nome? Ela é médica. Ela é nutricionista. Como é teu nome? Priscila. A Priscila. A Priscila tá com uma camisa folgada, porque não era essa camisa que ela tava, a camisa era outra, né? Isso. Deixa eu te ver. Priscila, quanto tu emagreceu? 32 quilos e algumas gramas. Nossa senhora, tem a foto do outro depois da Priscila? 32 quilos e alguns gramas. Quanto tu pesava, Priscila? 133. Gente, essa foto também eu mostrei pro Robson. O Robson também te chamou de gata. E aí foi a hora que ele levou a mão usada e tá tonto até agora lá em casa, porque acho que não tá certo eu ficar ouvindo isso, acordando e ouvindo isso. Priscila perdeu 30 quilos, né Priscila? 32. 30? Ela faz questão dos 30. São 32 quilos. Sim. E 800 gramas. Eu faço questão de cada grama da perda do meu peso, né Priscila? Ganhou o prêmio com a maior perda de peso, né? Isso. Que show. Cadê? Quem é a nutricionista dela? Socorro, socorro. Todo mundo joga o microfone na socorro, né, sua boca? Socorro. Como é que foi o trabalho pra Priscila perder o peso? Foi difícil, era difícil. Como é que é? Confesso que foi árduo. Não foi fácil. Cada dia é um desafio, mas quando você tem um objetivo, você consegue. Então, foi o que eu fiz com a Priscila. Incentivei, fiz com que ela buscasse e fizesse de cada dia um dia melhor. E pudesse entender que o impossível não existe. Foi um dia depois do outro, foi Priscila. Priscila também emocionada. Entrega pra ela ali o microfone, porque não é fácil não. Não é fácil. Controlar a vontade de comer, né, Priscila? É, é tão bom comer, né? Nossa Senhora, é bom comer mesmo. Mas a saúde tá em primeiro lugar, né? Então eu quero agradecer a humanagem mais saudável, a minha Nutri, que eu aperriei muito ela. E aos orientadores, o Taylor, o Paulo e a Daiane, que não pôde vir lá da Atenas. O Taylor, eu vou aproveitar pra falar com o Taylor logo, que o Taylor já vem aqui, o Taylor já é frequentado o assíduo, inclusive já me fez cada sacrifício aqui também. Eu de roupa, de trabalho, vou ter ele me fazendo fazer academia, mas tudo bem, tem problema não. Taylor, me conta como é a atividade física pra quem tá acima do peso, né, que tá bem pesadinha, pra poder não trazer lesões nas articulações, né, não causar todos aqueles problemas. Taylor, sim. Muito boa tarde a todos vocês. Foi um processo de reabilitação e, no caso, nós tivemos que mudar totalmente o estilo de vida dela. Fizemos algumas avaliações físicas e avaliações nutricionais com a Socorro, onde um time só teve que dar a sua gota de suor para cada momento, pra Priscila não poder desistir. Então, nós estudamos, nós sentamos e estudamos cada resultado da sua avaliação pra tentar não prejudicar a sua articulação, assim também não prejudicar a sua saúde. Pois é isso que nós estávamos procurando na Priscila, é melhorar o seu empenho saudável e também estético. Sem desistências, né, tem. Vamos falar com o Paulo. Paulo é? Sim. Paulo, tudo certo? Deu tudo certo então, né? Graças a Deus. E graças a ela também. E graças ao esforço dela pessoal, né? Isso, com certeza. Ela é muito esforçada. O Paulo e o Taylor são da Academia Atenas, não é isso? Marcelo Belota, mais uma edição vitoriosa. Mais uma edição, sucesso total. Nós eliminamos mais de uma tonelada de gordura. Recordes, tanto no peso feminino. Vocês já estão acostumados com isso, né, gente? É recorde atrás de recorde, né? Recorde atrás de recorde. Não aguento mais ouvir essa palavra. Essa palavra faz parte. A Renatinha também pulverizou o recorde das outras edições. A Renatinha não conseguiu bater recorde, tanto no masculino como no feminino. E o Sana é nutricionista de quem? O Sana Gadelha? Sou do Eduardo, da Renatinha, da Maraíza também. Maraíza que é médica, né? A Maraíza já conversou com a gente. Foi difícil programar o programa nutricional deles? Assim, eles foram, como eu sempre digo, eles acreditaram no nosso potencial, acreditaram no nosso trabalho, nas ferramentas que a gente foi aplicando em cada mês. Cada minha meta atingida, eu sempre falo, eu tenho uma meta, a tua meta, a minha meta e tem a meta do Marcelo. Então a gente trabalha em conjunto e eles foram fáceis porque foram fiéis. Nada além do que estava esperado. Desculpa aí, muito obrigada a vocês, obrigada a Maraíza que veio hoje aqui também, tá? Já veio também, já conversou conosco. Obrigada equipe do Manaus, mais saudável, mais uma vez vocês foram monstros. Tu queria me entregar alguma coisa? Quem quer me entregar? Ah, sim, 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 na verdade é assim. Não mereço isso, quem merece são essas pessoas maravilhoso. Uma coisa aqui pra entregar também, fazer uma homenagem ao em tempo. Uma forma de materializar, né? Todo o apoio, a parceria. Não é pra ir, é pra perder toda. É pela parceria e de sucesso que nós tivemos. Então nós estamos tendo, né? A gente só abraça, a gente só abraça trabalho que dá aquele gosto de, nossa, que show. E o Manaus mais saudável é isso, sempre, desde o início, sempre fui desse jeito. Sempre defendi muito vocês porque vocês fazem aquele trabalho com a cabeça, com o corpo, com o espírito. E muito obrigada, isso aqui vai ficar lá na mesa do Ivan, na nossa mesa, porque isso aqui representa toda a crença de toda a equipe do Agora. Não é só a minha, a equipe do Agora toda acredito em vocês. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigada, Bárbara. Nós agradecemos. Obrigada a todos vocês aí que vieram hoje aqui. Isso aqui é um prêmio da TV em parceria com vocês. E já estão abertas as novas inscrições? Estão abertas as inscrições da 9ª edição, que vai começar comecinho de março. Deixa eu te falar uma dentro. Ela quer tirar a camisa grande dela e mostrar o novo tamanho da camisa dela. Tira aí. Vem aqui pro meio, então. Vem aqui pro meio. Vem aqui. Vestila aí. Aê. Parabéns. 30 quilos, só o 30 quilos. Tá vestindo o M, gente. Ela vestia extra GG e agora tá de M, né? Tá de M. Menos dois manequins aí na calça. Vamos pro intervalo. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Marcelo. Vocês são... Eu queria dizer aquela palavra que não pode falar por causa do horário, mas deixa aí pro intervalo que eu falo. Mostra o tamanho da camisa. Vocês são monstros! Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, gente.